Oi galera estamos aqui com mais um vídeo aí do canal se você não é inscrito já se inscreve aí vamos rumo ao 20 mil isso mesmo com tudo aí aos 20 mil inscritos já se inscreve aí deixa seu like que a meta de like para esse vídeo é apenas 100 likes vocês conseguem bater hoje mesmo né então acredito em vocês beleza e eu sou o palhaço aqui no jailbreak e vão prender geral cadê vamos pegar aqui umas coisitas umas coisitas pegar umas armas só porque se eu pegar roupa ali vai atrapalhar minha roupinha de palhaço e agora faço o que vou de helicóptero de carro helicóptero carro não vamos ver se o carro tá aqui ó o carro ali eu sabia que eu ia cair eu sou palhaço e vou pegar todo mundo vou vir aqui e hahaha quantos criminal nós tem bastante criminal deve ter bastante roubando lá e vamos chegar já brega um pouquinho vamos olhar ali ali achei eles achei eles achei eles achei eles tem um aqui tem um aqui tem um aqui ó lá ele quer correr quer correr entrou na rua sem saída agora ser muito fácil pegar ele aqui o louco velho o louco o louco mano cara consegui fugir mas é tudo burro entrar na rua sem saída vou pegar geral agora mas como assim não tá funcionando não bugou a velho aí eu vou ter que resetar mano bugou o que resetar não tem jeito a me deixa desanimado em vamos pular aqui quem passou ali ah foi um policial cheio de bandido de safado ali fora né vamos aqui que já foi pego vou pra lá vamos esperar alguém roubar aí ah então você foi preso foi ou morreu olha o card aqui no chão deixa eu pegar o card porque senão esses caras vão pegar o card vou deixar o card com os caras não vamos deixar alguém chegar ali ou vamos 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 tá com medo do palhaço ah não posso prender ele não né que ele fez nada de errado então vai lá cara faz alguma coisa de errado eu quero prender você fazer alguma coisa de errado lá ninguém quer fugir hoje não tô conseguindo prender ninguém ahn o louco o cara me usou para poder pular ali eu não acredito que ele teve coragem de fazer isso não hein ah agora eles vão se arrepender agora eles vão se arrepender deixa eu ir lá rapidão ah não vou ter que pegar eles ainda vai abre 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 vamos que passageiro vai 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 olha lá um já foi uns alguns já foi pego ali os caras estão indo lá para o centro mano estão indo lá para a cidade vamos atrás ué cadê vocês ah o carro virou foi carro virou o louco mano ô tá bugado isso aqui não tô pegando ninguém cara ah tá de palhaçada comigo ou eu que tô muito ruim mesmo tão brincando com minha cara o a gente já chegando lá quero catar aquele moleque agora a mulher da cristã o a lá vamos lá com tudo o barbeiro hoje pelo amor de deus Ó Cê é louco, andando na pista aqui Vê, tá dando nervoso Fua Fua Esse é policial Eu sou policial palhaço Mais azarado que tem Cê é louco, mano Hum Olha o bandidinho Olha lá, vou fingir que não vou pegar ele Agora eu vou pegar Vem, vem Ó, os caras tão espertos, hein, mano Antigamente era mais fácil pegar esses bandidos Agora Pega mais ninguém Pulei aqui Cadê? Não vai sair ninguém, não? Hoje não é meu dia de sorte, velho Não consegui prender ninguém Olha lá o carro Vou me esconder aqui, ó Ó Fazer que nem os palhaços, vai Me esconder aqui, ó Ficar escondido e esperar ele passar Quando ele passar e sair do carro Já era pra ele Quando ele passar e sair do carro Já era pra ele Cadê? Não vai passar aí, não? Vamos só ver aqui de canto Não tá ali Não tá ali Olha ele aqui Pronto, pegamos, 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 pegamos Pegamos Pronto, agora só Se eu quiser prender ele aqui Ó, vamos esperar ele bater esse carro Vou sair Ó, louco, mano Sou muito ruim Era só apertar o número 2 Aperta a letra E Rapidão, velho Nossa, cara É policial Ali é policial Hum, deu Vamos esperar aqui Vamos esperar que eles vão sair lá de cima Já, já eles vão sair lá de cima Esperar aqui embaixo Cadê? Desceu ainda? Desça aqui, meu amigo Vem, desça aqui embaixo Vem Os caras tão lá roubando ainda Vamos ver onde eles tão passando ali Não, não era pra ter ninguém roubando Tá fechado Nossa, mano Cadê meu carro? Fiquei de a pé pra mim aprender Olha lá o policial tentando pegar o bandido Vou ajudar ele Eu vou vir daqui atirando já com tudo, mano Que eu sou loucão mesmo Prendeu? Você vai morrer pra você aprender Morreu? Morreu Será que tem alguém lá dentro? Vai, 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 vai Ah, então não tem ninguém roubando ainda Mas já estamos de olho já Quem chegar aqui, já é Cara dos caras que pagam de bandidão Que não chegar aqui Vem aqui Eu sou palhaço mais azarado Não prendi ninguém Não, não Mas eu tô conseguindo me perseguir E é isso que eu importo, né Onde esse cara vai, velho? Ô, louco Vamos ver esse bandido ali Deve ser É Pegamos Pegamos, já era Ah, vamos esperar ter ele sair, velho Vamos esperar ter ele sair dessa garagem Uma hora ele vai ter que sair Nossa, por que não vem com o carro aqui? Isso, vem com o carro aqui Isso Cadê? Vem com o carro aqui, meu filho Ajuda a abrir aqui Ah, mano Esse cara não vai querer sair tão cedo aqui Da DJ Ó, vou ficar um pouco longe Vamos ver Se ele sai dali Vamos meter bala Isso sim, filho Tô nem aí Vamos meter bala Isso sim Vamos ver se eu consigo entrar no carro Vamos ver, ó Se eu conseguir entrar no carro E encostar lá pra abrir Isso 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 Entra, entra no carro Encosta aí Isso, garoto Vou ejectar Vou tirar Vou prender Prendi 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 Nossa, mano Tá bugado Por que não tô conseguindo prender Ah, bugou, velho Não prende mais essa merda não, velho Nossa, eu passei raiva hoje, mano Seu palhaço Passei muita vergonha de palhaço, velho Não consegui prender ninguém E agora no final do vídeo Eu descobri Que a gêmea minha tava bugada E eu tinha que Eu resisti uma vez Mas não deu certo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Entendeu? Vocês só viram eu sofrendo, né? Porque eu só sofri Apenas sofrendo esse jogo Mas é isso aí, então Quiserem mais vídeos aí com palhaço É só deixar aí nos comentários É nóis Beleza E até a próxima, hein? Falou